Fala galera, aqui é a Sinaari e vamos conferir eles, sim, eles mesmos, os melhores jogos por 1 real na Steam Lunar Sale desse ano, que são jogos aí para quem está na famosa Pindaíba e esses jogos são excelentes opções para você comprar com aquele trocado que está sobrando aí na sua conta e também para dropar cartas colecionáveis. E entre esses jogos de 1 real, temos nomes como Hero Siege, Car Mechanic Simulator, Postal 2 e as franquias clássicas de Tomb Raider e X-Kun. Certifique-se de estar inscrito no canal e deixe like caso você gostar desse conteúdo. E não esqueçam de resgatar as suas fichas grátis da Lunar Sale aqui na Steam e daí com essas fichas vocês podem comprar alguns itens especiais e também pode juntar mil fichas aí para resgatar a insigna do ano novo lunar, hein? Recado dado, vamos para as promoções. Seguinte, dessa vez foi meio difícil de fazer esse vídeo porque tem muito jogo que não está saindo mais por 1 real, por exemplo, os jogos da Valve, mano, como o Half-Life, Portal, Left 4 Dead, esses jogos não entraram em promoções, nenhum jogo da Valve entrou em promoção, então essa lista acabou ficando um pouco menor do que eu gostaria. Mas mesmo assim, temos aqui aproximadamente 40 jogos, então bota na velocidade 1.75 para ficar rapidão. Começando com Hero Season, um dos melhores jogos dessa lista, lançado em 2014 pela Panic Art Studios, que é um game de Roglic com muita ação e RPG 2D. Seguinte, Hero Season está em uma das suas menores históricas, com 90% de desconto, saindo por R$ 1,49. E por esse preço, você vai conseguir jogar cooperativo online, cooperativo local, ter as conquistas da Steam, e também o mais importante, dropar cartas colecionáveis por apenas R$ 1,49. Car Mechanic Simulator 2014, primeiro game da franquia de Car Mechanic Simulator, que foi lançado em 2014 pela Playway. Para quem não sabe, essa franquia é uma franquia de jogos de simulação de construções de carros. E o Car Mechanic Simulator 2014 está saindo por R$ 1,39, 90% de desconto, porém, infelizmente ele não contém cartas colecionáveis. Jazz Causing 1, lançado lá em 2006 pela Square Enix, primeiro game da franquia de jogos de ação de mundo aberto, está saindo por R$ 1,81, 86% de desconto. Castle Storm, lançado em 2013 pela Zen Studios, game de estratégia no estilo Tower Defense em 2D, está saindo por R$ 1,99, seu menor preço histórico, 90% de desconto na versão normal. E o game contém cartas colecionáveis aqui dentro da plataforma da Steam. The Fone, lançado em 2012 pela Deadly, um jogo de aventura com muito point and click, é um jogo excelente para quem gosta de point and click, ele está saindo por R$ 1,99, 90% de desconto na sua versão normal. E o game contém também cartas colecionáveis e legendas aqui na Steam. Resident Evil 2 Revelations Episode 1, lançado em 2015 pela Capcom. Apenas o Episode 1 está saindo por R$ 1,68, 87% de desconto. Se você quiser todos os episódios, você tem que comprar a versão deluxe, pois ela está saindo por R$ 37, Caso você tenha interesse, começa aí pelo Episode 1, por R$ 1,68, e ainda tem cartas colecionáveis. Deus Ex, Game of the Year Edition, clássico game de RPG furtivo no estilo Cyberpunk, lançado em 2020 anos atrás pela Square Enix, está saindo por R$ 1,81, 86% de desconto, e ele não contém cartas colecionáveis. Omnibus, lançado em 2016 pela Devolver Digital, é um jogo bem arcade de corrida, onde basicamente controlamos um ônibus, conforme vocês podem ver aí nas imagens fornecidas pela Steam. Omnibus está saindo por R$ 1,19, 89% de desconto, é um dos jogos mais baratos desse vídeo, mas infelizmente ele não contém cartas colecionáveis. One Finger Death Punch, lançado em 2014 pela Silver Dollar Games, é um excelente game de ação e luta 2D, e ele está bem baratinho, saindo por R$ 1,69, 80% de desconto, e o game não contém cartas colecionáveis. Penumbra, Black Plague Gold Edition, lançado em 2009 pela Frictional Games, um jogo de terror em primeira pessoa, está saindo por R$ 1,99, 90% de desconto, e o game não contém cartas colecionáveis. Agora temos, nada mais nada menos, 9, sim, 9 jogos da clássica franquia de Tomb Raider, e todos estão saindo por R$ 1,80. Então, vamos lá, Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider 4, Tomb Raider 5, Tomb Raider 5 de novo, não, peraí. Aí é corrigido, Tomb Raider 6, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Legends, e também o Tomb Raider Underworld, que é o último game, eu acho, dessa clássica franquia. Todos os jogos aí estão saindo entre R$ 1,81 e R$ 1,86, e eles não contém cartas colecionáveis aqui na Steam, infelizmente. Vou fazer uma pausa aqui rapidinha, apenas para te convidar a participar do nosso grupo lá no Discord, onde já temos mais de 530 pessoas que estão sempre conversando, dando dicas, jogando, e também realizando e recebendo jogos grátis em sorteios, exatamente. Todo mundo aqui é elegível a sorteios de keys, toda hora tem alguém fazendo sorteio, e claro que os apoiadores do canal, seja através do Apoia-se, clube de canais aqui no YouTube, e também através do sub da Twitch, recebem cargos exclusivos e também acesso a sorteios melhores. Então, se você tiver interesse, vou deixar o link do convite do Discord na descrição, e também dos links para você virar um apoiador do canal, caso você tenha interesse. Voltando para as promoções da Steam, temos o Postal 2, lançado em 2003, clássico jogo de ação com muito humor. Está saindo por R$ 1,99, 90% de desconto, e ele contém cartas colecionáveis e legendas aqui na Steam. Temos também o Save Deezus, game de memes, lançado em 2016, está saindo por R$ 1,14. É um jogo bem engraçadinho, vocês podem ver, é um jogo até que meio que complexo na sua gameplay, mas é um jogo praticamente de memes. E ele contém cartas colecionáveis por apenas R$ 1,14. Seedmare Civilizations 3 Complete, lançado em 2001 pela 2K, clássico game de estratégia em turnos no estilo 4X, está saindo por R$ 1,99, e ele não contém cartas colecionáveis, mas ainda pega picos de 1.300 jogadores simultâneos por dia, mano. Um jogo de 2001. Super Flight Game, lançado em 2017 pela Grizzly Games, um jogo bem relaxante de voo. Podem ver aí que você praticamente fica só voando no game, é bem relaxante. Está saindo por R$ 1,62, 75% de desconto, e ele não contém cartas colecionáveis. Tesla Grad, lançado em 2013 pela Rain Games, é um jogo de plataforma com multipuzzle em 2D, e está saindo por R$ 1,99, 90% de desconto, e é o menor preço já registrado do game, e ele também contém cartas colecionáveis aqui na Steam. The Silent Age, lançado em 2015 pela Meridian 4, é um game de aventura point and click, nesse vídeo, que está saindo por R$ 1,99, 90% de desconto, e ele não contém cartas colecionáveis. O Bermash, lançado em 2015 pela Walter Machado, é um game de Cyberpunk com ação, que está saindo por R$ 1,14, e ele contém cartas colecionáveis. É uma boa opção aí para você fazer um drop de cartas aqui na Steam. E por último, temos 5 games da clássica franquia de jogos de estratégia em turnos, X-Kun, lançado nos anos 90, sim, nos anos 90, pela 2K. Começando com o meu game favorito da franquia, que é o X-Kun Apocalypse. Tem até hoje aqui um CD guardado dele, o X-Kun Apocalypse está saindo por R$ 1,99, e os outros games da franquia também estão saindo pelo mesmo preço. O X-Kun Enforcer, lançado em 2001, o Interceptor, lançado em 98, o Terror from the Deep, lançado em 95, e o UFO Defense, lançado em 93, estão todos saindo por R$ 1,99, e eles não contém cartas colecionáveis na Steam. E caso você tenha interesse em todos esses 5 jogos, recomendo comprar através do pacote com Pit Pack. Através desse pacote, você economiza R$ 5,86, e os jogos saem por R$ 4,00. Conforme eu já disse, não esqueçam de receber as suas fichas diárias para trocar por itens especiais durante a Steam Lunar Sale deste ano. Lembrando que já fizemos outros vídeos aqui no canal, como o vídeo de melhores jogos, e também os jogos por R$ 10,00 e por R$ 5,00. Vou deixar os links na descrição. Na descrição também tem um link da planilha de todos os jogos que eu trouxe nesse vídeo de hoje, além do convite do Discord, página de curador, e também o canal de lives. E se você gostou desse vídeo e deseja mais conteúdo como esse futuramente, peça aí que você contribua com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, e inscreva-se se for sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima, e falou! Grande abraço! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri